Um dia frio Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã na natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recrear a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores gris Amores gris Amores gris Amores gris Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo E o elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo E o elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E ae 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 E ae 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 E ae Ae pareceu Vem noción Música 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 Abertura